Oferecimento Loja Anime Jogos, a loja parceira do canal Pronto Pro Jogo. Os melhores preços em pré-vendas de jogos do Brasil, também em consoles e acessórios. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alexandre Lepesquist. Sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Pro Jogo. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre esse controle aqui, o GameCear G3S que foi cedido ao canal Pronto Pro Jogo pela loja Gearbest para que eu possa avaliar e dar aí a minha opinião sobre esse controle, beleza? Então quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like aí, antes de começar o vídeo. Eu já agradeço demais a moral aí que vocês dão para o canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom galera, esse controle aqui claramente ele é inspirado no DualShock aí do PS4, né? É, fica na cara isso. Eu particularmente gosto bastante do design do DualShock aí do PS4. Basicamente é um controle também que você pode utilizar aí em dispositivos Android, iOS, no PC e ele tem um diferencial que ele funciona também no PlayStation 3, né? É uma coisa bacana. E você normalmente vai utilizar ele via Bluetooth em dispositivos Android, iOS. No PC você vai ligar ele por um adaptador sem fio. Você pode usar entre 6 a 8 metros aí esse adaptador sem fio. No PS3 você também vai ligar ele por meio desse dongle, né? Que é um adaptadorzinho sem fio. Ligou ali na porta do PS3 e aperta o botão do meio aqui. O X normalmente já vai reconhecer, ele vai ligar aqui. Já vai entrar no modo aqui para você poder... Começa até a piscar, né? Para você identificá-lo, procurá-lo e ele já logar aí no videogame, ser identificável, né? E basicamente, né, o design dele, você vê que o material dele é de primeira. Ele realmente é um controle muito refinado, né? Muito, muito bem feitinho, né? Nos mínimos detalhes. É possível perceber isso pelos analógicos. Ó, tem uma cor vermelha bonitinha pintada aí. Os botões são muito bem fixos, praticamente não fazem muito barulho. E o direcional é do jeitinho que eu gosto, que ele é uma cruz, né? Bem direcionada, não corre o risco de você apertar a diagonal e, às vezes, apertar para cima sem querer. Normalmente, o controle de cruz eu prefiro por isso, né? Do que aqueles controles que juntam todos os botões em um círculo. Então, esse design eu gosto bastante. Ele tem aqui Start, Select, Turbo, Clear, as quatro defesas, os dois analógicos, botões clicáveis e tudo. Aqui embaixo tem algumas luzinhas que vai identificar os dispositivos em que ele está conectado, né? Se é iOS, se é Apple, se é PC, etc. No mais, eu testei ele no meu PS3, liguei ele, testei, joguei o God of War 1 para testar. Não senti delay algum. Joguei muito bem. Inclusive, se você está procurando comprar um controle de PS3, talvez seja mais vantagem você comprar um desse do que comprar o do PS3 em si. Porque eu não senti diferença alguma. Eu senti que responde muito bem como se fosse um controle original mesmo de PS3. Só que com a vantagem aí que você vai poder usar também no PC, no seu celular e etc. Testei ele também no celular para jogar emulador. Eu testei ele também no computador. Você abre a Steam no modo Big Picture. Vai configurar o controle lá, mapear os botões e tudo mais. Depois que ele é reconhecido, você consegue jogar normalmente. Para mim, a resposta foi muito boa. Não senti nada de delay. Pelo menos para jogos aí baseados em 3D, jogos da atual geração. Achei que respondeu muito bem. Atende muito bem se você quiser jogar jogos aí da atual geração. Eu testei ele também no celular para jogar alguns jogos retro. E eu senti que ele tem um leve delay aí quando você usa Bluetooth. Então, para um jogo que exige muita precisão, um Mario, um Metroid, um Mega Man X da vida. Às vezes pode te prejudicar um pouquinho para jogos retro. Então, nesse caso, recomenda-se que você cumpre a versão lá do site que já vem com dois cabos. Tem um cabo que é o OTG. Esse cabo OTG você já liga direto no celular. Com o cabo, esse delay vai sumir. No caso, essa versão que eles me mandaram não tem o cabo. Mas eu fui pesquisar sobre e já tem uma versão lá no próprio site que já vem com dois cabos. E a versão que vem com o cabo OTG já é adaptativa. Você liga no celular ou no tablet. E aí, por meio do cabo, esse delay aí vai sumir. Você vai conseguir jogar de boa. E uma outra opção aqui. A versão que eles me mandaram não vem um adaptador que você liga aqui assim. Para colocar o celular em cima se quiser jogar. Eles têm essa versão lá na Gearbest, também no site da Gearbest. Que já vem com essa opção de adaptador que você liga aqui para poder colocar o seu celular. E não é tão caro. Eu acho que sai pouco mais de R$100, R$114, se eu não me engano. A versão completa que já vem aí com cabo de recarregar, o cabo OTG e o adaptador também. Então, deem uma olhada lá no site. Essa versão que eles mandaram é mais simples, mas já dá para eu avaliar de forma geral. Então, me atendeu bem no PC, me atendeu bem aí no PS3. Só senti um leve delay aí no celular. Para alguns jogos é totalmente aceitável. Para jogos de muita precisão tem um delay aí que pode ser evitado usando esse cabo OTG, beleza? Essas são as minhas principais observações sobre esse controle. Material muito bom. O preço um pouco acima aí do Ipega 9021 que eu já fiz análise aqui no canal, né? Se você quer um material um pouco mais refinado que o Ipega e tem a opção também de jogar no PS3. Se você está querendo um controle de PS3, recomendo mais esse aqui do que comprar o controle original do PS3. Pelas opções que você tem a mais nesse controle, para mim ele respondeu tão bem quanto o original de PS3, beleza? Então, essa é a minha análise e os principais pontos que eu notei desse controle. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder. Deixe também a sua avaliação se você tem esse controle para que outras pessoas possam ver. Se você chegou aqui, não esquece de deixar o like. Eu vou ficando por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend